Olha, ainda é difícil porque a Eurocopa é uma competição muito equilibrada. Na estreia, vários times considerados favoritos desde o início mostraram nervosismo, como França e Itália. Já a Alemanha, Portugal e Holanda jogaram muito bem. Na rodada desta terça-feira, a Espanha também provou que não vai dar moleza. A equipe da Record viajou de trem pela Áustria para acompanhar as partidas do Grupo D. Na estação de Viena, pontualidade austríaca. E já estamos a caminho de Salzburg, a 300 quilômetros da capital. Lagões limpos e espaçosos. A paisagem alterna pequenos povoados e vales recortados em tons de verde. No trem, as cores são outras. O amarelo dos suecos e o azul e branco dos gregos, atuais campeões da Eurocopa. E seguem para a estreia. O carteiro Stéfanos diz que o time da Grécia é melhor que o da última Eurocopa, mais experiente. Vamos conquistar as vitórias passo a passo e no fim podemos surpreender de novo. Na chegada a Salzburg, encontramos as ruas já tomadas por vikings suecos e guerreiros gregos. Eles ocupam a cidade, famosa por ser a terra de Mozart. Aqui até chocolate pega carona na popularidade do gênio musical. Mas o som que vem das ruas é outro. A empolgação dos suecos é recompensada. Depois de um primeiro tempo morno, Ibrahimovic tabela com Larsson e acerta o ângulo. Logo depois, confusão na área. Hansson disputa com os zagueiros e o goleiro. E faz Suécia 2, Grécia 0. Para assistir o outro jogo do grupo, são mais 200 quilômetros de trem até Innsbruck, na região dos Alpes, onde a Rússia enfrenta a Espanha. Eterna promessa do futebol europeu, mas que quase sempre sai dos trilhos na hora decisiva. Pelo menos na estreia, a fúria fez valer o nome. A locomotiva espanhola atropelou os russos. Vila marcou três vezes. A Rússia descontou com Pavryoshenko. Mas Fábrigas fechou a goleada de Peixinho. 4 a 1. Espanhóis e suecos fizeram a festa no grupo D. Na próxima rodada, Grécia e Rússia precisam ganhar. Para não pegar o trem de volta para casa.